O modelo que atropelou e matou um adolescente no Rio de Janeiro e que também é investigado por estelionato e estupro é alvo de mais uma denúncia de abuso sexual. Bruno Krupp está internado sob escolta policial. Esta é Priscila Trindade, modelo que acusa Bruno Krupp de estupro há seis anos. Pelas redes sociais, ela relatou o terceiro pegar força para o Bruno. Diz que pediu para que ele parasse, mas que depois de muito relutar, acabou cedendo. Priscila também publicou denúncias que diz ter recebido de aproximadamente 40 mulheres. Uma das supostas vítimas afirma que percebia a agressividade de Bruno. Outra diz que nunca havia tido relações sexuais antes e conta que foi drogada antes do abuso. Em julho, uma jovem de 21 anos que não teve a identidade revelada já havia prestado queixa por estupro contra Bruno Krupp. Ele também é investigado por estelionato. No último sábado, Bruno atropelou João Gabriel Guimarães, de 16 anos, na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O adolescente chegou a ser socorrido, mas não resistiu. João Gabriel era filho único e morava em Realengo, também na Zona Oeste. Era um dos melhores alunos da escola técnica onde estudava e também fazia curso de jogos digitais. A polícia afirma que na hora do acidente, o modelo pilotava uma moto a cerca de 150 km por hora, quando o limite permitido na via é de 60. Bruno não tem carteira de habilitação. Segundo o Detran, ele passou apenas na prova teórica. Três dias antes, Bruno havia sido parado em uma blitz. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, não apresentou a CNH e, segundo a polícia, a moto também estava sem placa. Mesmo assim, não foi apreendida. Ainda segundo a polícia, Bruno apresentou um condutor habilitado que retirou o veículo do local. A remoção da moto só foi possível devido a uma mudança no Código Brasileiro de Trânsito que entrou em vigor no ano passado. A alteração prevê que o veículo não pode ser removido se a irregularidade for sanada no local da infração. E também quando o veículo tenha condições de circulação em via pública. Preso preventivamente, Bruno está sob custódia neste hospital, na Zona Norte do Rio. E deverá passar por uma cirurgia nesta sexta-feira. Ele pode ser indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A defesa do modelo diz que ele é inocente. Para a direção, por exemplo, o correlate com o perfeito de mercado de saúde. O ANHICADO O ANHICADO